Salve, salve, galera! Beleza? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira. Vamos hoje dar continuidade no Resident Evil Revelations 2, galera. O episódio de hoje será um episódio show de bola. Quero, antes de começar essa gameplay, dar um salve especial para o Black, Grazi Gamer, Lyra Silva e Mundo Crono. Muito obrigado, galera, por sempre estar aí comentando no canal sobre os vídeos, sobre as gameplays. Muito obrigado pelo compartilhamento, curtida, pelo apoio de vocês. Muito obrigado mesmo, galera. Vocês são nota 10. Continue assim. Isso nos inspira muito a trazer mais gameplays para o canal. Nos inspira muito a ter força. Às vezes não é fácil gravar gameplay, às vezes dá algum problema, tem que regravar, regravar. Mas, galera, vocês nos ajudam bastante. Eu quero aqui agradecer, dar um agradecimento especial para vocês. E a nós, galera, estamos juntos sempre. Vamos continuar aqui com a jornada da Claire e a Moura. Vamos tentar encontrar aqui o pai delas, no caso, né? E também a Natália, que ela correu ali. Para quem não viu o episódio anterior, vou deixar o link aí na descrição. Acompanhe lá, que está show de bola. Então, posto aqui meio estranho. Ah, eu preciso da furadeira para passar por essa porta aqui, por essa parede. Eu não sei como eu vou fazer para abrir, porque aquele cara lá, que abre essas paredes, ele foi infectado. Então, não sei como vai ser. Vamos esperar o elevador aqui. Ficar sempre na prontidão. Está funcionando esse elevador, está, né? Ih, caramba! Zumbis! Sai, sai fora! Caraca, pegou surpresa agora, hein? Sai fora, bicho ruim. Vamos subir aqui. Bom, nosso objetivo aqui, como disse, é encontrar a Natália, que correu de nós, né? Também, principalmente, o pai delas. Que, na verdade, elas não sabem que o pai delas estão ali na ilha. Que elas estão. Vai ser uma surpresa quando eles se encontrarem. Vamos dar uma sondada, que é isso, garrafa. Dá para fazer alguma bomba, será? Deixa eu ver. Não, dá, não. Opa, a Natália, lá! Correu de novo. Vamos lá atrás dela. Corre não, Natália, quero ajudar só. Espera! Está bem, não se preocupe. Qual é o seu nome? De onde você está? A senhora colocou você aqui? Onde você está? Lá, Clare. Deixe-me falar com ela. Você deve estar tão preocupada. Eu sei que eu estou. Meu nome é Moira. Olha? Nós somos irmãs. Tudo está bem agora. Qual é o nome do amigo? Lottie. Você está muito inteligente. Você está muito inteligente. Você está muito inteligente com crianças. Vamos lá. Ok. E você está muito inteligente com os monstros? Você está muito inteligente com os monstros? Você está muito inteligente. Você está muito inteligente com os monstros? Deixa eu fazer alguma coisa aqui. Galera, não deixe de acompanhar também o Resident Evil 4, que o meu mano Dudu está trazendo para o canal. Está muito bacana. Está muito show de bola. Acompanhe aí. Comentem também. Compartilhem com seus amigos aí. É muito importante vocês compartilharem também na página do Facebook de vocês. Que nos ajuda muito, galera. Esse mês ainda terá nada mais, nada menos do que o Resident Evil 7 aqui no canal. Estou só esperando a Microsoft que me enviar o jogo. Para eu já trazer aqui para o canal, galera. Então, fique atento aí na Stargame. E ainda virá muitas novidades aí de gameplays. Opa, você é um monstro. Espera aí. Vamos tentar melhorar a nossa arma aqui. Vamos ver se dá, né? Não, também não. Também não. Nada, nada. Beleza. Desculpa. Eu quero dizer que os cintos. Não tem mais nada aqui, não. Vamos... Opa, tem um negócio aqui. Rubi. Pô, eu pego esses rubis aqui, mas não sei lá. Eu não consigo vender nem nada. Não sei para que ele vai ser útil. Esse posto aqui está em todos os lugares, hein. Pode ter um rastro de sangue aqui, ó. Boa, eu vou ficar atento aqui. Vou puxar minha espingarda. Ó, escuta os ruídos. Tem algo lá embaixo. Vamos agachar aqui. Opa, tem que pular? E, Natalia? Ih, caramba! Tem muita gente ali, hein. Bagulho vai ficar tenso agora, hein. Aqui tem que ser rápido. Troca de arma rapidamente. Pronto, recarreguei. Vou carregar aqui a 12. Espingarda, né. Beleza. O que é isso? Gigante? Pô, parece pegada. Não estou gostando não, hein, galera. Será que vai ver um monstro aí grande aí? Não, não é para subir não, Clé. Tem um item aqui, será? Opa, munição de pingado. Gostei. Sempre útil. Ah, que barulho é esse? Caramba, que monstro doido é esse, gente. Olha aí! Isso é diferente. Eu posso ver isso. Caraca, que doideira é essa, galera? Olha esse bicho. Caraca, carrega, carrega, carrega. Caraca, carrega, carrega. Caramba, corre, Vitão. Sai, zumbi, zumbi. Sai, zumbi. O bagulho ficou tenso, galera. O bagulho ficou tenso. Estou sem vida, estou sem vida. Estou nervoso aqui sem vida já, galera. Cadê, cadê o zumbi? Vem cá, meu filho. Toma sua cabeça. Corre, corre. Atacando bola de fogo, né, gente? Que doideira. Carrega. Pegar a distância dele aqui. Como que eu mato esse cara? Pô, até que enfim. Ufa! Caraca, fiquei tenso aqui agora, hein. Cheguei a suar aqui. Caraca, que monstro difícil de matar. Gastei minha munição toda. Munição em vida, né? Caraca. Se combina com alguma coisa? Se combina com a erva ali. Ó, ficou tenso, hein, galera. Ó, ficou muito tenso. Eu tinha uma garrafa aqui, eu nem sabia. Se combina ela com alguma coisa. Caraca, ó, grandão. Tu é difícil de matar, hein. É louco, meu filho. Que isso? Não pode... Ih, é mesmo. Tem que pegar a Natalia lá. Não pode, não esqueci da garota. Opa, tem mais item aqui. Garrafa, beleza. Vamos pegar a Natalia aqui. Eu tinha me esquecido dela. Bora, Natalia, desce aí. Isso. Vamos seguir em frente aqui. No mapa ali tem uma chave de fenda. É por aqui, ó. Tem uma coisa aqui no chão? Brilhando, deixa eu ver o que a moira acha. Não sei, parece que tem alguma coisa aqui. Opa, tem caixa aqui. Passa pra sua irmã munição. Não, acho que não tem mais nada, não. Eu acho que não tem mais nada, não. Vamos deixar nossas armas aqui recarregadas, já. Acho que tá trancada. Ah, a menina passa aqui por baixo, ó. Natalia passa. Muito bem, Natalia. Vai ganhar uma estrelinha na testa. Vai ganhar uma estrelinha na testa. Especial, eu me lembro se não tem mais nada, não. Não, não, não. Ah, não. Nós estamos naquela isla! F***. Oh, meu querido, pequeno Gregor... Oh, shit. Come on, come on! Dammit! Goddammit, come on! In. Oh, shit. Oh, não. Não! Não! Babe, sai daqui! Meu escapamento é morto. Mas não este. Não este. Não este. Não este. Não este. Meu amigo. Mas você é mais difícil do que ele é. Você não vai descer, né? Clare? Nós perdemos a garota. Bom, sequestraram a Natalia. E a Cleia Moura acabaram de perder mais um amigo. E a Cleia Moura acabaram de perder mais um amigo. Siga, caro. Eu preciso que você me levasse lá. Você pode fazer isso? Moira. Não, eu não acredito. Não há jeito que ela... Porque, sei lá, me identifico melhor com ele. Então, Moira te levou louco? Não. Moira me liga. Ela tem um bom coração. Eu acho que ela viu um pouco de Polly em você. Essa é a sua irmã. Onde você pegou aquele brancelho? Eu não sei se você está com o seu quarto. Ainda bem. Eu não sei se você está com o seu quarto. Uma mulher? O guarda? Eu li o desenho sobre o seu pequeno experimento. ver se a Nathalie consegue ver. É um tijolo para ela. Opa! Ela viu algo. Ela falou Barry. Olha. Vamos ver o que ela viu ali. Bom, tem um morto vivo caído ali. O que mais temos por aqui? Não. Não tem mais nada não. Vou ficar atento com esse cara aqui. Ele levantar. Não sei. Terra Save. Edmund Thompson. Ele estava com Terra Save. Caramba. Isso é por isso que eu disse a ela não se envolver. Opa, que isso ali? Opa, que isso ali? Vamos agachar aqui Tem um zumbi normal Opa, é Ih, aquele monstro doido, ó Caramba, aquele monstro é muito louco E a Natalia consegue ver ele É um só Beleza, é um só Vamos tentar Vamos tentar pegar ele por trás aqui Epa Vamos tentar pegar ele por trás Que bicho feio, olha só Que bicho feio, olha só Pega ele por trás aqui Assim é mais fácil Esse não tem mais nenhum aqui Bom, essa casa aqui Tá fechada Acho que não tem mais nada ali não Vamos ficar atento aqui Se não tem mais nenhum Mostra aqui Opa Tô vendo Olha que bicho feio Tentar pegar ele por trás de novo Prontinho Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Vamos dar uma pequena explorada Não Tem nada não Bom, agora preciso encontrar uma chave Onde está esse rádio Essa chave agora Onde está esse rádio e essa chave agora Em cima tem o que Ih, tem mais um ali Cara, tem dois Ih, cara Tem um monte Já era Não, não me viu ainda não Beleza Não me viu ainda não Pegar esse aqui primeiro Beleza Vamos lá pegar o outro lá Ih, caramba Me viu Pô, ele é cego Ih, melhor ainda Ele é meio cego Pronto Os dois já foram embora Vamos vasculhar aqui Tentar encontrar essa chave Opa, tem uma grade aqui Não, meu filho Sobe não Agora sim você sobe Ah, achei a chave Chave do portão traseiro Cadê, cadê a menina Vem cá Caramba, sai desse centro Sai pulando Não, doida Opa Ah, tô adorando esse jogo Agora é uma snipe Agora vou 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 no estilo Battlefield Agora Vamos cá Vamos abrir esse baúzinho aqui Aleluia Consegui Ué Ih, dois cadeados agora Caraca Só pra dificultar, né Só pra Ih, vou ter que abrir os dois Ah não, só um Ainda bem Vamos lá Oh Falei cagada pura Só pra pegar isso Pô, brincadeira não, cara Vamos lá no portão logo Vou dar um pulo daqui Você dá pra pular? Pula Só pra pegar Cadê, Natália? Você quer falar pula também? Pulou Menina não é boba não Vamos meter o pé aqui Pronto, abrimos o portão É isso que você conhece, Moira? Por lá? Sim, perto da grande torre Topazio, vamos tentar aqui, ver aonde essa rua aqui vai nos levar. O que? Onde? Perry, tem algo lá. Esse daqui, acerto. Olha lá, estilo Battlefield, hein. Vamos ver onde a Natalia veio o monstro aqui que eu não sei. Temos que ficar atentos. Aonde, minha filha? Você tá vendo? Vou trocar pra você aqui de novo. Não tô vendo monstro nenhum, não. Pega o tijolinho aqui, minha filha. Pra você ficar já atenta. Ela tá vendo monstro, mas eu não tô vendo. Vamos seguir aqui, né. Tô escutando os barulhos aqui, mas não tô vendo nenhum monstro ainda não. Tá trancada. Vou seguir aqui reto. Ó. Aqui tem o mar. E pra onde será? Tem que entrar nessa casa aqui, ó. Tem um baú ali dentro. Tem uns itens. Ah, aqui, ó. Tem uma entrada. Vamos destrancar essa porta aqui, Natalia? Se tiver algum monstro, eu já tiro aqui dando tiro já. Eu vou ser só com esse tijolinho aí na ponta, não. Pálvura. E álcool. Mapa do vilarejo. Beleza. Garrafa. Ih, tá cheio aqui o item. Deixa eu fazer. O que que eu vou fazer? Eu vou passar... É ruim que eu não posso passar nada pra ela. Eu preciso de sua ajuda. Mão pequena, de novo. Pô, vamos abrir esse baúzinho. Pô, é dois escadeados. Pô, dois escadeados. Me quebra. Vá lá. Esses escadeadinhos são difíceis pra caramba. Opa, na cagada por isso aqui, hein. Foi pura cagada, galera. Ah, não. Ah, já entendi isso aqui. Agora eu entendi. Vamos esperar abrir um próximo baú aqui. Vou tentar ir de primeira nas duas. Bom, recapitulando. O que eu peguei aqui dentro mesmo? Peguei só aquilo, a gasolina, o álcool, nada demais, né. Abri um baúzinho ali. Não tinha mais nada. Nada no teto. Tem uma carta aqui, escrita em russo. Não vou ler ela agora. Vamos seguir o mapa ali. Pelo menos peguei um mapa. Vamos tentar seguir o mapa. Minha visão está ficando... Barry. Tem algo ali. Eu não sei o que você está vendo. Mas olhe para mim. Fique mais perto! Você está bem! Voce! Que bom! Vem! Invisível. Oh, isso vai ser divertido. Não, mais direitos. Vem! Vamos lá, ajuda! conta pra mim natalha isso aí você meus olhos se não me engano resident evil 7 tem um monstro assim também mas com certeza é mais assustador e mais difícil de matar um monstro invisível essa novidade pra mim agora hein galera vou fazer o seguinte vou ficar por aqui hoje espero que tenha gostado da gameplay comenta sobre o vídeo compartilhe com seus amigos no facebook curte aí se você ainda não é inscrito no canal se inscreva ele dessa força nos ajuda muito era muito mesmo então fique com deus e até a próxima galera valeu